Uma reunião para a apresentação do planejamento do projeto de conscientização da rede SIM, que tem como objetivo sensibilizar e mobilizar profissionais que atuam no processo de abertura e regularização de empresas e o foco de atuação do Corpo de Bombeiros de Piuí e região. Estiveram presentes na reunião alguns representantes das cidades de Capitólio, Pimenta, Vargem Bonita e São Roque de Minas, além, claro, de Piuí. O Jornal da Onda, Roselia Morim, esteve presente e conversou com o Sargento Flávio do Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir aí o Sargento. Nós estamos aqui na Associação Comercial Empresarial de Piuí, onde aconteceu a apresentação de uma conscientização da rede SIM para os empresários e todos os contadores aqui da cidade. E eu vou falar agora com o Sargento Flávio do Corpo de Bombeiros, que também, o Corpo de Bombeiros é um dos integrantes desta rede. Nos explique sobre a rede SIM, o que é que vai beneficiar a população, os empresários e os empreendedores aqui de nossa cidade e também região. A rede SIM é uma plataforma gerenciada pela Juseng, em que há um cadastramento das empresas, onde ocorre o licenciamento dessas pequenas empresas perante o Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária, perante a Prefeitura, para conseguir alvarar. Então, houve algumas demandas, de dúvidas em relação ao licenciamento dessas empresas perante o Bombeiro. E esse projeto vem para sanar essas dúvidas, explicar como é que é o procedimento para conseguir essa liberação, essa regularização frente ao Bombeiro. Qual a importância da rede SIM para a prevenção de combate aos incêndios nos locais? A rede SIM é uma plataforma, como eu disse, em que o proprietário ou o responsável pelo preenchimento vai estar ali fazendo uma declaração, que foram instaladas medidas de segurança no estabelecimento e que a empresa está regularizada perante o Bombeiro. Então, assim, ela consegue uma dispensa. Com esse documento, a empresa consegue ter ali o acesso ao alvará das prefeituras, para o funcionamento. Certo. Sargento Flávio, e terá então um evento no dia 9, parece, às 19 horas, na Câmara, para poder abranger um maior número de pessoas para explicar sobre essa rede SIM, essa plataforma? Sim. Está previsto para o dia 9 de março, às 19 horas, na Câmara Municipal de Pinhuim, a gente vai ter o evento, uma palestra sobre a rede SIM, explicando os procedimentos, o passo a passo, tirando as principais dúvidas no preenchimento dessa plataforma. Certo. Porque é muito importante o preenchimento correto, as informações corretas, para poder, como o Teniente Ivan falou, a prevenção continua sendo o melhor remédio, né? Para que fique tudo legalizado. Sim. A declaração na rede SIM é muito importante, né? É declarar realmente o que foi feito, o que se tem no estabelecimento de medidas de segurança, quando a prevenção incêndio. E, realmente, trabalhar a prevenção é a principal chave, né? Para evitar que haja a resposta, que haja a resposta ao desastre que possa acontecer devido à falta dessas medidas.